Adelino Ferreira Lopes, de 64 anos, está desaparecido desde a manhã desta terça-feira na freguesia de Requião, em Famalicão. O homem que se encontrava numa casa de acolhimento terá aproveitado um momento a sós para fugir através de uma janela. E aí quando eu voltei, que entrei em casa e fui olhar o quarto e não vi mais o Adelino. Sim, ele costuma ir ao banheiro, ele costuma ir ao banheiro fazer as engenheiras, porque ele é muito, né? E aí eu fui ao banheiro, à casa de banho, não vi também. Daí abri o quarto quando vi a janela aberta. Então eu deduzi logo, ele pulou a janela. Momentos após a fuga, o homem ainda foi avistado por vizinhos. E aí realmente um casal que mora lá em cima disse que viu que passou um senhor com a roupa de chuva, com guarda-chuva, magrinho, e deu bom dia para eles dois e seguiu, e subiu. Foi subindo. Aí ela disse assim, então ele está lá para cima. Aí de imediato meu esposo foi com a menina que me ajuda aqui e foi procurá-lo e não encontrou mais. Adelino Ferreira Lopes deverá estar muito debilitado, uma vez que é dependente de medicação. Olha, ele não comeu, ele não está com pastilha, ele não tomou as pastilhas, está entendendo? Não se alimentou e desde ontem, né? E assim, ele foi visto pelas 9h20 da manhã ali em cima. A irmã dá uma explicação para a fuga. Olha, o meu irmão é muito amável, muito educado, muito, muito, não tenho o que dizer dele, pronto. Mas estava separado e eu não podia tomar conta dele e recorremos à ciência social e arranjamos aqui a dona Ananá, que está a olhar por ele. Porquê é que ele terá-se de sair de casa? Não queria, ele não queria. Ele não queria estar... Ele queria para a família. Gracinda Lopes acredita que o irmão possa estar desorientado. Eu já não sei o que... Eu já não sei o que penso dele. Que ele... Da maneira que ele andava eu até penso que ele estará com fome, sem medicação. Já penso que ele estará para ir caído, para o monte ou para ir em qualquer casa que esteja desabitada. Não sei, não sei. Adelino Ferreira Lopes, de 64 anos, desapareceu da casa de acolhimento esta terça-feira de manhã, na freguesia de Requião, tendo sido avistado a caminho da freguesia vizinha de Vermoim. O caso foi reportado às autoridades. Tá escrito às autoridades. E aí A gente tem andando o Hemais Crist Himself Castelo. Tem que ver a água censura fazendo isso? É 1. É 2 6